Ajuda um homem branco e um negro conversando sobre isso aqui na TV? Poxa, ajuda. Ajuda porque você me propõe escuta socialmente, isso já é muita coisa. Ajuda porque eu estou aqui de óculos conversando com você. Rarissimamente pretos aparecem de óculos na televisão brasileira. Estou aqui porque eu estou conversando com você sobre educação, política, racismo. Então ajuda porque isso que aconteceu comigo, que são os justiçamentos sociais, estão acontecendo em todos os lugares aí do nosso país. Nosso país é continental. Eu tenho pra mim que ganhou um pouquinho de notoriedade esse caso porque aconteceu na Grande Avenida Paulista. Então ajuda, ajuda porque as pessoas estão em casa vendo que eu estudei e que talvez ela também possa estudar.